Conselho Goiás, o Edmil Pinheiro para falar sobre esse resultado, essa bela atuação do Goiás e lá na Arena Neoquímica o Goiás empatou com o Corinthians em 1x1. Edmil, a sua avaliação do jogo, a sua avaliação da atuação do Goiás, do resultado e ao mesmo tempo também, Edmil, a sua avaliação da arbitragem. Até vou usar aqui a expressão que o nosso Marcelo Borges utilizou agora há pouco. O Goiás foi roubado, pênalti claro em cima do Morelli, pênalti não dado para o Goiás. Boa noite, Edmil, um grande abraço. Boa noite, André, boa noite a todos os ouvintes da Band News, acho que Paulo, né, Marcelo, Gelieser... Boa noite, Edmil. Não sei o outro. E o Danilo Dias. Não sei quem mais... Ah, Danilo, nosso craque Danilo, dois craques, né, hoje aí na mesa. Eu primeiro quero, vou ressaltar, que é o nosso sétimo jogo invicto no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro mais difícil do mundo, né. E o Goiás hoje, por incrível que pareça, voltou a repetir uma das melhores partidas mais conscientes. Um segundo tempo, que você tem um resultado que não poderia ter acontecido, acho que... Eu acho que o Willian, apenas uma desatenção, ele estava tão confiante, né, e acho que não viu ninguém, e de repente, não é desatenção, não pode nem crucificar, porque eu fiz uma brilhante partida ao meu ver, tá certo? Mas fomos 99,9, tivemos descuido, né, os dez primeiros minutos que o Goiás teve foi uma coisa, né, avalaçadora, dentro da arena neoquímica, né, o Corinthians ali, há seis jogos também de invencibilidade ali, há sete jogos vencendo na arena Corinthians, certo? Fizemos um jogo maravilhoso, foi uma pena, uma pena, né, não pode... No Campeonato Brasileiro, Paulo, Francisco, jamais a gente pode dizer que foi um ponto amargo, com sabor de derrota, porque um ponto no Campeonato Brasileiro vale ouro, né, principalmente dentro da arena neoquímica. Mas é que a gente estava contando com essa vitória, né, Edmina, impressionante, ninguém contava com o empate, né, por isso eu perguntei. É, eu entendi a sua satisfação, é a mesma minha, a mesma do Marcelo, é a mesma do Geliese, é a mesma... Porque você sabe que o Goiás estava tão superior no jogo que não teria como... E o pior, vários, né, um lance completamente de sorte, que o gol foi sem querer também, né, A bola pega no peito do Maicon e bate na travienta, né, mas eu hoje quero... Não vou comentar sobre a vitória, não vou, porque, meu Deus, nós imaginarmos, imaginarmos, que esse lance do Morelli, o árbitro ou o VAR, né, que ainda escutou o VAR para ver se... Para dar uma satisfação para falar que não houve. Esse tipo de lance, outros completamente escandalosos, eles não deram? Esse que é o lance normal de que se fosse ao contrário, ninguém tem dúvida, lógico que daria perto, óbvio, né, que daria perto, mas eu não vou reclamar de arbitragem, porque não adianta, também não adianta. Isso é bobagem, não vai resolver, cansamos, né, na verdade é essa. O que deixa a gente completamente feliz, feliz, é com o desempenho, com o todo do Goiás. Faz anos, faz anos que eu não vejo o Goiás jogar com o nível tático e de comprometimento de todos os jogadores, né, o que o Hugo jogou hoje foi uma brincadeira, né, é uma partidaça, né, que o Hugo, ao meu ver, o Hugo fez. O que o João Magno fez hoje, ele simplesmente bloqueou quase a defesa do Corinthians inteira. Segurou os dois zagueiros, a gente sabe que o Caetano tem uma belíssima saída de bola, era um canhoto maravilhoso, né, jogou conosco, pena que não está aqui e está aprovado, porque o Corinthians não liberou, é um grande jogador, mas eles não tiveram um perigo de gol, nenhum. E nós tivemos inúmeras chances de gol. Então, eu estou muito feliz hoje, né, claro, se a gente, né, ganha o jogo hoje, daria uma, aquela, aquele passo grande, né, dessa caminhada tão difícil nossa. Mas vamos comemorar a partida que o Goiás fez, que foi brilhante. O Guilherme hoje, também, a cada jogo vem, vem, vem subindo, vem subindo, o Guilherme foi hoje dentro de campo, esses jogadores modernos, né, e essa é a vantagem de a gente ter, e aí é mérito total, né, eu não tenho outra pessoa, a que é o Arley, que praticamente todos os jogadores, né, vieram até quase antes do próprio Armando, né, o Arley fez as suas análises, né, Então, eu vejo que o time está jogando muito diferente de um Goiás, que a gente viu jogar talvez um ano passado. Então, um time, a gente não está sofrendo. Olha, pode observar, a gente não sofre que aquele sufoco, não tem sufoco, né, e o sufoco está sendo sempre para o outro time. Isso é apenas na minha visão de ver, possa ser que esteja errado, mas estou muito feliz com o que eu vi hoje na Arena Neoquímica. Só quero lembrar que nós metemos uma bola na trave, o Anderson Oliveira também, né, Edmilva, que aquele lance poderia ter sido um segundo gol do Goiás, foi um lance impressionante, não é? O Paulo, no mesmo lance, a bola pega na trave, e o Alano tenta conseguir chutar ela, o zagueiro do Corinthians, acho que foi lateral do Corinthians, tirou na risca do gol, né, quer dizer, um lance, o próprio narrador do Esporte TV falou, meu Deus, que sufoco! Deixa eu te fazer uma pergunta, Edmilho, é assim... Oi, Paulo! É comum, quer dizer, isso virou quase que uma febre no futebol brasileiro, técnicos estrangeiros e principalmente portugueses dirigindo nossas equipes. Aí tem muitos exemplos, né, a partir de Palmeiras, Cuiabá, e agora o Goiás Armando Virgílio. Você, ah, perdão, Armando, o... Armando Virgílio. É, é o nosso político, né? É o Armando Evangelista, o nosso míster. Você coloca percentualmente quanto sobre o técnico do Goiás nessa melhoria tática do nosso time? Tática? 100%. Tática, sim. Desses sete jogos que o Goiás, por exemplo, está invicto, você deposita isso na conta do técnico esmeraldino ou só na conta do técnico ou principalmente na conta dele? Não, são duas situações. Ao meu ver, o Goiás tem um elenco hoje extremamente qualificado, né? E ele, por incrível que pareça, hoje ele não utilizou, fez quantas substituições? Fez do Babi, fez do Guzo, fez do Vinícius e para o outro. E pronto. Então, ele não utilizou nem dois. E ficou Alisson que fez o gol, ficou Militão, ficou Oyama, né? Tá certo? Então, e nós ainda temos, que está já em transição, temos o Dieguinho, nós temos Sander, e o Hugo faz uma partida dessa esplendorosa, o Hugo conseguiu eliminar os dois que caíram por lá. O Wesley, que é um jogador belíssimo, o próprio narrador, a própria história dos comentários. Wesley no 1 para 1, muito forte, e o Hugo foi muito bem no jogo. Exatamente. E a hora que entrou, acho que o Gustavo entrou para o lado de cá, entrou o outro, uma substituição, também anulou. Todos que passaram lá, o Hugo anulou. O Marinho, o Marinho, vem fazendo um campeonato maravilhoso, o time inteiro, o próprio William Oliveira, foi uma pena, uma pena que aconteceu com o William Oliveira. Né? Não sei o que aconteceu, na verdade, né? Você pega o Morelli, também, elogiadíssimo nos comentários do pessoal, todo mundo. E todo mundo. Que joga o Anderson Oliveira, taticamente, e o Alano, é absurdo. O próprio Tom Marinho, você futeu bem, né, Edmilson? Eu, eu confesso que quando, quando o Armando montou isso, eu, ai meu Deus do céu, 4-3-3, e um dia conversando, mas ele falou para mim, mas que 4-3-3 é esse que você, que você acha que é presidente? Eu falei, uai, você está jogando com 3 atacantes, não quer dizer que os 3 atacantes meus, não tem que marcar. Todos, obrigatoriamente, tem que marcar. Né? Isso, e é o que estão fazendo. Então, este é o futebol, que o futebol, que esses treinadores estrangeiros, principalmente os portugueses, tem exigido dos jogadores. Olha, eu, vocês todos sabem, o Antônio, o Antônio, que é dono do Grêmio Anápolis, é o empresário do Luiz Castro. O Luiz Castro virou para o Marlon Frentes e falou, Marlon, você é um dos grandes jogadores que tem aqui no Brasil, só com esse percentual de gordura que você está, você não vai jogar comigo. E ele tinha 13, 13. O Marlon Frentes hoje tem 7. Então, esse futebol totalmente competitivo, e é isso que nós vimos hoje, que é o que, é o que, né, que está mostrando. Hoje, um grande amigo meu, ele falou, onde o filho dele mora em São Paulo? Você poderia deixar meu filho lá com a delegação, para o estádio? Amigo, infelizmente, eu, como presidente do conselho, tenho evitado ir em vestiário, porque não é uma nova cultura, as coisas são diferentes, né, e a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar que esse futebol que a gente estava convivendo, e convivendo no Brasil, ele vai ter uma grande mudança com essa qualificação dos treinadores estrangeiros que estão chegando. Não tenho dúvida mais disso. A minha opinião, isso é a minha, né, o Goiás não é meu, mas na minha opinião, dificilmente o Goiás deverá buscar algum treinador no Brasil mais. Isso é, pelo menos, se dependesse da minha vontade, né, então... O Edmil, só antes de eu passar a bola para o André Rodrigues, o André, que segundo o Cajuru, ninguém cobre, nem o Sol consegue cobrir o Goiás melhor do que o André, eu vou passar a bola definitivamente para ele, mas eu até perguntei ao André, falei, André, nessa intimidade toda que você tem com o Edminho, com o Goiás, com jogadores, com todo o grupo, faz uma cobertura maravilhosa para a Band News, qual é do Edminho e do presidente do Goiás? Qual é o campeonato que o Goiás joga? É da permanência, ou de pelo menos a Sul-Americana? E hoje, quando o Goiás vencia o Corinthians por 1 a 0, nós entramos na zona de classificação para a Sul-Americana, décimo segundo colocado, agora estamos décimo quinto, não é? Com o empate, mas chegamos a pontuar ali na zona de classificação para a Sul-Americana, com sete jogos sem perder. Eu pergunto, já que perguntei ao André, pergunto para você, eu sei que você fala para os nossos ouvintes, qual é mesmo o campeonato do Goiás? É só a permanência, ou depois de sete jogos sem perder, é a Sul-Americana, Edminho? A conexão caiu um pouquinho? Caiu a conexão, Paulo, enquanto ele retorna, é só pegar o... Oi, Edminho, você ouviu bem a pergunta, Edminho? Desculpa, mas como eu estou na fazenda, e é natural, nessa época de vento, de vento, não sei o quê, as oscilações na energia, houve uma queda de energia, e a internet vacilou. Primeiro, eu comecei um pós-jogo, vocês que estão dando show, show, acho que vocês fizeram como o Goiás, uma contratação bombástica, uma contratação realmente, que veio para desequilibrar, eu vou dizer até o Rádio Brasileiro, que foi do Cajuru, vocês estão fazendo, pelo menos eu vejo aí, que o slogan é a Rádio Bairrissa, e até fiquei um pouco assim, triste, porque não é o estilo da Rádio, vocês fazem isso muito pouco, aliás, quase nada, só bola para frente, para frente, quando o GLS diz que nós, o Goiás é aquele time aposentado, que não quer nada com nada, e o próprio Marcelo Bordes, também colocou que, as pessoas são, não tem ousadia, gente, a única coisa que nós somos, eu sou um cara na minha vida, graças a Deus, eu sou um cara, nas minhas coisas, isso tem até relativamente, a gente consegue, não é falta de ousadia, não é questão de a gente estar aposentado, que é um time que está aposentado, que quer ficar ali na varanda da Série A, mas não, vocês têm que entender que o Goiás está numa reconstrução, o presidente Paulo Rogério pegou o clube quebrado, falido, e estamos reconstruindo, fizemos uma Série A, o ano passado, ela sem soluço, por acaso, caiu a Copa Sul-Americana, pela primeira vez, nunca tinha sido campeão da Copa Verde, fomos campeões da Copa Verde, infelizmente, mais uma vez, tiraram o título de campeão goiano do Goiás, o Goiás, evidentemente, o único objetivo que ele ficou, a desejar nosso foi, num jogo completamente atípico, eu até falei com o diretor da CBF, das competições, que é o Júlio, que um gramado com 5 metros a menos na lateral, e com 3 daquele nível, isso não é, e com a Copa do Brasil, que é tamanha importância, mas nada justifica a nossa saída prematura na Copa do Brasil, o Goiás, através do que o presidente, Paulo Rogério, o Arlen e a gente, na presidência do conselho, tem buscado, qualificar o Goiás em todos os sentidos, demos um salto gigante, o Goiás tinha parado na sua estrutura, em termos de, com todos os recursos vindos, exclusivamente das contribuições dos sócios, sócios esses, há de plentes que nós temos que valorizar, as pessoas que, se um cara que é sócio não consegue pagar 100 reais por mês, e tem lá ainda vários jogos para assistir o Campeonato Brasileiro, e o Goiás ainda tem que, eu tenho que escutar, que nós, que é o Goiás do século XXI, isso na década de 90, nós dizemos o seguinte, olha, século XXI, mas isso era 90, hoje não tem mais século não, porque a vida, ela muda a cada minuto, a cada segundo, você tem as atualizações, nós estamos vendo o que está acontecendo, nas companhias de varejo aí, está acabando aquela, o cliente ir lá na loja, comprar a sua televisão, o mundo está mudando com a velocidade louca, né, então, o que a gente está buscando, essa, vocês vão ver daqui a pouco, o que vai acontecer, na modernização do Goiás, com relação ao seu estatuto, com a maneira também, de administração do clube, para aqueles que, vou voltar a repetir, para aqueles que querem ver fora pinheiros, vão ver, quem vai decidir isso, faz seus próprios sócios, vão ver, eu preciso cada vez mais estar nas minhas fazendas, eu cada vez preciso estar mais com meus netos, eu tenho dois anos que aposentei meus negócios, não faço mais nada com relação a pinauto, zero, não sei nem o preço de um carro hoje, está certo? Então, agora, nós estamos tentando, e vamos fazer, preparar o Goiás, não é para século XXI, não, é para ontem, porque com o campeonato brasileiro, nesse nível, com o nível de investimento, altíssimo, que existe hoje, no futebol brasileiro, eu vi até vocês comentando, nós estamos vendo aí, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Curitiba, o próprio Atlético Mineiro, que não é uma SAF ainda oficializada, mas é já uma gestão corporativa, o próprio América já é uma SAF, porém, ainda não deram conta de oficializar, o Bragantino é de uma empresa, nem de SAF, então, nós estamos, o presidente Paulo Rogério vai entregar o clube, é uma pena, que nós vivenciamos essa semana, a gente fica triste, claro que a gente caiu de surpresa, existe essa possibilidade, lógico, estamos reunindo, se nós estamos sendo expulsos de Goiânia, por uma avaliação completamente errada, existe sim uma chance do Goiânia, obrigatoriamente, ter que ir mudar a sua sede administrativa, e para você ter Coimba Bruneno, Coimba Bruneno em Aparecida de Goiânia, nós iremos procurar sim, na semana que vem, o prefeito Vilmarzinho, o procurador-geral do município, até um amigo meu particular, o Fabinho, está certo? Para que nos receba, o Goiás vai ter que fazer uma mudança obrigatória, então, é tanto problema, é tanta coisa, e a gente ainda tem que conviver com tantas coisas assim, de pessoas que, sabe, deixa para lá, vamos comemorar hoje, o jogo, vai ser uma partida maravilhosa. É porque existe, eu falei isso aqui mais cedo, a avaliação é feita de dois Goiases, digamos assim, o Goiás administrativo, o Goiás business, o Goiás negócio, que você dirige tão bem com o presidente, e o Goiás daquele mundo subjetivo, o Goiás na imaginação do torcedor, o Goiás, que o torcedor sonha, o Goiás que o torcedor sonha em ver, balançando o Brasil, mexendo o Brasil, trazendo grandes craques, lá em cima, são dois tipos de análises que precisam ser feitas, e até entendidas e interpretadas, eu pergunto para você, você me conhece, acho que você me conhece bem, não conhece? Razoavelmente. Já há alguns anos, Marcelo Borges me conhece, talvez, com uma palma da minha mão, com toda franqueza, pode dizer, falta ousadia? inimigo, Paulo Rogério, você acha que falta ousadia? Ou existe um excesso de responsabilidade? É, na verdade, o seu nome não foi citado, e nem do Paulo Rogério, né? Os comentários foram feitos em toda a história. Mas somos nós, somos nós, somos nós que estamos, não estou preocupando, não é isso que me, não estou incomodado com isso, não, estou mostrando para vocês, né? E, é muito diferente esse mundo de fantasia, nós não estamos na ilha da fantasia, nós estamos disputando um campeonato brasileiro, né? Num clube que tem um orçamento irrisório, aonde a contratação que o Goiás fez, foi pagar o empréstimo do Alisson. 300 mil reais. É o investimento que o Goiás fez. É porque eu não sou ousado? Mais ousado que a presidente do Palmeiras, que põe cento e tantos milhões por ano, está sendo criticada? Do bolso dela. E ainda eu vi uma jornalista, acho que é chamada Alicia, da UOL, dizendo que a mulher se aproveita do Flamengo, do Palmeiras. Que mundo é esse que algum jornalista vive? Eu não entendo. Que mundo é esse? Como é que uma mulher, como a Leila Pereira, se aproveita do Palmeiras? Se ela paga do bolso, do bolso das empresas dela, para estar lá, para estampar a sua marca, no Palmeiras, cento e tantos, cento e trinta, sei lá, cento e quarenta, milhões de reais. Então, futebol, gente, futebol, daquela época que o Marcelo Borges jogou, que o Danilo jogou, está certo? Era completamente diferente, porque o nível financeiro, existia o nível de camisa. O Botafogo, toda a vida, foi uma camisa pesadíssima, pesadíssima, tipo uma negarixa, tudo, mas não existia essa diferença quilométrica, quilométrica, financeira que existe hoje. Então, o que está acontecendo no mundo? Os Emirados lá, estão levando todos os craques do mundo. É o business do futebol, não é realmente isso aí? Isso é fato, não é isso aí? Não há nenhuma dúvida. É por isso que eu falei, dois tipos de Goiases, é o Goiás subjetivo, o Goiás da emoção, do futebol, do romance, e o Goiás business, o Goiás negócio, o Goiás administração. Por isso que eu fiz questão de colocar isso. Mas o André Rodrigues tem questionamentos a fazer a você ainda, que nos valoriza com sua entrevista, nos dá uma audiência impressionante. Neste momento, já quase 80 mil visualizações, é um recorde de audiência das feras do esporte na Band News. Meu querido André Rodrigues, Obrigado, Paulo. Edminho, é por essa reação do Goiás, há sete jogos de forma invicta no campeonato, e com essa belíssima aplicação tática do Goiás, você, internamente, no seu eu, é claro, você já tem a convicção que o Goiás vai atingir o seu objetivo do ano, que o Goiás estará sim na Série A do ano que vem, Edminho? Ou você ainda tem alguma dúvida com relação a esse assunto, mediante essa reação do Goiás, essa crescente do Goiás, não só com relação à parte matemática, mas principalmente com relação ao futebol que o time vem apresentando? Pelo que o time vem apresentando, eu tenho sombra, eu não tenho dúvida que o Goiás fará um campeonato melhor do que o ano passado, eu falei isso no ano passado na reunião de conselho, o Goiás fará uma Série A equilibrada, e com este futebol, se nós evoluir, estamos evoluindo, vai vir o jogo contra o Internacional, é sábado que vem, se não me engano, sábado, domingo, Sábado, 4 horas, Sábado, 4 horas, Sábado, 4 horas, Sábado, né? 4 horas. Depois vem a parada FIFA, tá certo? Do qual ficamos extremamente felizes, a gente já sabia disso, e o Goiás não dormiu, nós fizemos, nós fizemos de tudo para tentar contratar um zagueiro, ninguém aqui dorme, nós já sabíamos, bem antes já tinham, mas acontece que o Armando tem uma situação, nós apresentamos no mínimo, no mínimo, uns 20 zagueiros, e ele uns 10. O que era o sonho de consumo dele, era o zagueiro que o Santos contratou, pagou 2 milhões e meio de euros, não sei como, não sei como, mas comprou, não é que pagou, comprou, que é o João Basso, era o sonho de consumo do Armando, certo? E ele disse, olha, para trazer outro, eu vou convocar o Mina, eu vou convocar o Nolasco, não, ele fala os miúdos, né? Então, ele tem feito esses trabalhos, os jogos, então, ele queria muito, tentamos de tudo, de tudo, né? Mas, porque, eu, eu sabia, antes, você lembra, um dia que eu dei, eu dei entrevista aí, estou preocupado, com o Val, com o Val, todo mundo achava que era até questão da janela, né? Eu ainda falei, olha, desse jeito que está jogando, perigoso vender, vestir amarelinho, nós já sabíamos, que ia acontecer, porque foi, qualificado, ao melhor critério, de zagueiros, dentro, da seleção brasileira, que vão disputar os pan-americanos, a gente já vai pensando, lá na frente, nós vamos ficar seis partidas, sem o Halter, mas, e aí, o Edu jogou, quanto o Atlético Paranaense, fez uma brilhante partida, brilhante partida, então, Sidmar está voltando, então, hoje, a gente está entendendo, entendeu, o porquê que o Armando bateu na tecla, né? Que queria apenas 24 atletas, certo, é o outro nível de cultura, corre-se alguns riscos, corre, óbvio, óbvio que corre, mas, é para isso que, que vai ter que se buscar, queira ou não queira, jogo passado, o Mina foi convocado, não sei, acho que esse, não sei, André, não vi a escalação toda, você teve algum... Não, hoje foi só o Edu no banco, hoje foi só o Edu, o Mina não foi não. É, até tinha um zagueiro, não teria, então, não precisou do, domina aí, tá certo? É isso, o próprio Sidemar nem foi, para preservar o Sidemar mais ainda, né? Então, acho que estamos no caminho certo, tá certo? O presidente Paulo Rogério tem trabalhado muito, pegou nós de calça curta, tudo que ele fez nos seus dois animes, e o pior que eu tenho visto aí, o Goiás do século XXI, dizer que esse assunto aí, que esse alto de 40 milhão, era coisa antiga, eu queria que fosse antigo, oh, meu Deus, quanta desinformação, viu? Mas é, não, é novíssimo, chegou dia 21, 27, ontem, que chegou esse alto de infração do Goiás, que, simplesmente, o presidente Paulo Rogério, que pegou as contas do Goiás, e estão praticamente eliminando, quase todas as suas, as suas, tendências financeiras, agora tem que lançar no seu balanço, uma brincadeirinha só de 40 milhões de reais, é quase, é quase, é quase o que o Goiás, recebeu o ano passado, de televisão. Ave Maria, o Edmil, só para ensinar a minha parte, agora há pouco, você, tanto você, também os críticos nossos aqui, elogiando vários jogadores do Goiás, de forma individual, e um deles, é o Morelli, é impressionante, a bola que o Morelli, vem jogando pelo Goiás, o Morelli, é aquele jogador moderno, aquele volante moderno, versátil, e aí, eu lembro de uma entrevista recente, você, se não estiver equivocado, falou, é que 50% dos direitos do Morelli, estão fixados para o Goiás, por um milhão de reais, e seriam 10 parcelas, durante o próximo ano, Edmil, podemos gravar, já que vocês vão executar, a compra do Morelli, vai ficar no Verdão? O que você acha? Você acha que eu compro ou não? Sua opinião. Se eu falar que não, eu apanho aqui no YouTube, da Band News aqui, eu vou ser metralhado aqui, no YouTube da Band News. Lógico que vai acontecer isso, não tem dúvida, só que eu não vou fazer isso hoje, porque eu tenho que começar a pagar amanhã. Eu só vou usar, eu vou fazer igual os VAR, o VAR não, as prorrogações, a hora que der, 31 de segundo tempo, ainda deu mais um minuto, aí manda a carta, ok, vamos ficar com ele, porque aí o prazo começa a contar, só a partir do ano que vem. Então, essa boa informação, Morelli, Goiás, vai adquirir os 50%, Morelli, fica no Verdão, para as próximas temporadas. Podemos gravar, sem receio. o presidente Paulo Rogério, vai ficar bravo comigo. Ele, pessoalmente, não perguntou para mim, não perguntou para o Arlen, não é certo? Até porque duas contratações também, ele não perguntou para ninguém, não. Um ele já tinha contratado, que foi o, que foi o, o Oyama, o Babi, ele fez sozinho, ele tem muita amizade, como eu tenho com o Petralha, está certo? O presidente deu azar, coitado, ele tinha feito, caladinho para me dar uma surpresa, uma proposta pelo Halter, aí sai a convocação, aí o, o Atlético falou, que é isso? Sem chance. O presidente fez proposta para o Atlético do Paraná, para comprar o Lucas Halter, para adquirir os direitos do Halter. Galadinho não falou para mim, não falou para ninguém, me traiu nessa aí, mas ele vai ver, mas era uma boa causa, mas pena que, infelizmente, felizmente, infelizmente não, felizmente o Halter foi convocado, um cara maravilhoso, e dificilmente, claro, a gente sabe que já seria difícil, mesmo sem essa convocação, mas fizemos, tentamos, vai que cola, fizemos não, o presidente Paulo Rogério Pia fez, sozinho, nem perguntou para mim. Mas e aí, Admir, a negociação, você acredita que poderá ter uma sequência? Não, ou você acha que, sendo realista? Não, não tem, porque, não tem jeito. O jogador é super valorizado, o Halter, o Halter, o Halter, o Halter vem, vem sendo de categoria de base, todos os jogos, todas as categorias, então, logo, logo, o Halter vai ser jogador da seleção principal, não tenho, eu não tenho dúvida disso, porque ele tem 22 ou 23, se não me falha a memória, tá certo? Só que o Halter, parece que tem, parece que ele tem 29, 30, tamanha a personalidade do Halter, é muita personalidade. O Edmilho, e até, olha só, o Paulo, Marcelo, o Geliezer, o Danilo Dias, olha só, a base do Goiás hoje, vamos fazer aqui meio que um raio-x rapidinho com o Edmilho, o Tadeu tem contrato longo com o Goiás, Maguinho também tem contrato para o ano que vem com o Goiás, o Halter não, e o Bruno Melo, que pertencem ao Fortaleza, em janeiro, volta ao Fortaleza. O Sidmar e o Edu tem, o Sidmar e o Edu tem, contrato com o Goiás, Sander tem, o Sander tem que contar para o ano que vem? Sander, peraí, o Sander final do ano, Sander, desculpa, desculpa, Sander não, o Sander e o Hugo final do ano, confere, o Sander e o Hugo final do ano, mas conhecendo bem vocês, o Sander vai ficar, né, eu imagino, conhecendo bem vocês, o Sander vai ficar Edmilho, o William Oliveira, contrato até o final do ano, não é isso? O William Oliveira? Oscilou a internet da fazenda do Edmilho, Paulo? Então, se eu não estou equivocado, Paulo, o William Oliveira, contrato até o final do ano, Morelli e o Edmilho, acabou de revelar que o Goiás vai adquirir, os direitos do Morelli, o Edmilho, voltou então aí, o William Oliveira, até o final do ano, não é o William Oliveira? Isso. O Morelli, você já revelou aqui, que vai ficar no Verdão, Guilherme Marques, é final do ano, ou tem mais um ano ainda, Guilherme Marques? No final do ano, mas existe uma possibilidade, é que o Guilherme tem um probleminha grave, o Guilherme e o mundo todo, boa parte do mundo, quer ele de volta, e sofreram um ataque aí, nessa janela, agora que o homem está voando, de novo, e a gente sabia disso, essa eu não vou dar crédito para ninguém não, essa crédito é só meu, essa foi a escolha só minha. E pois aí, mediante esse cenário, você que trouxe o Guilherme, você que buscou o Guilherme, você que conversou com o Guilherme, nessa relação Edmilho e Guilherme, você acredita que ele fica no Goiás, quando que vem Edmilho, sendo sincero, realista como sempre? Sendo sincero, eu tenho certeza que muitos desses jogadores, vai acontecer como aconteceu com o Raulter, o ano passado o Raulter, o Raulter simplesmente falou de mim, eu vou estar aqui na apresentação, se vire no que encontramos, nós encontramos na T63, ali no Sinaleno, eu com o meu Fiatzinho, e ele com a benedade chique para caramba, mas também, não poderia ser diferente, ele falou, ó presidente, eu estou lá, não há de ver que nós nem tínhamos acertado com o Atlético Paranaense, quem aparece no Goiás? Raulter. Então a gente está com um grupo, André, eu participei semana passada, o Armando liberou um almoço empresário, um churrasquinho, me convidaram, eu achei, faz tempo, ano a ano, 2021 foi um grupo maravilhoso, 22 também, um grupo muito bom, e esse 23, né, o que esse Alano e esse Babi é engraçado, chegaram para dar alegria também, é um grupo, o Guzo, né, jogadorzaço, é outro jogador, é outro jogador, esse aí, é outro jogador que a gente vai, sem sombra de dúvida, querer, querer analisar ele para o ano que vem, temos, temos tudo, temos condições, ele, Guilherme, né, Alano, Anderson Oliveira, esse é tranquilo, o Anderson tem contrato, né, o João Magno tem contrato, João Magno, João Magno, aquele que vem de Luxemburgo, mas Luxemburgo, é, Luxemburgo também faz gol, Marcelo Borges e Danilo, sabe que gol é gol, né, ainda mais na Europa, né, então, a gente tem já, de Vinícius, Alisson não é nosso, é do Vila, temos a opção, caso queiramos, comprar, eu particularmente gosto muito do Alisson, certo, tem o Dodôzinho, que, o, criticado até pelo nome, né, mas é o Dodói do Armando, certo, esse aí lá vamos ter que, dar um jeito de comprar também, então, então aqui, Edmil, pelo raio-x aqui, da base hoje, titular do Goiás, e eu estou colocando o Sander na parada, então, do 1 a 11, titular do Goiás hoje, do Armando Evangelista, é só em janeiro, só, eu queria ficar com todos, pois é, não, sim, mas, pelo cenário atual, Edmil, então, do 1 a 11 hoje do Goiás, colocando o Sander, na lateral esquerda, qual que é o 11 hoje? Tadeu, Maguinho, Alter, Bruno Melo, Sander, o Will Oliveira, o próprio Morelli, Guilherme Marques, Anderson Oliveira, João Magno e Alano, esse 11 aqui, Edmil, você pega então aí, oito atletas, com certeza, oito não, perdão, nove atletas, com certeza, deverão estar em janeiro, no Goiás, eu só não coloco no páreo, o Bruno Melo e o Alter, o Alter e o Bruno Melo, mas com chance, de repente, do Bruno Melo ficar. não, o Bruno Melo vai ser muito difícil o caso, eu acho, não por ele, o Fortaleza já queria por tudo, a devolução dele, né, queria por tudo, né, por tudo, mas aí o contrato não permitiria isso, eu acho muito difícil, muito difícil, eu acho. então só falta você dar boa notícia, a permanência do Armando Evangelista, pronto, para encerrar a entrevista. Teve rádio irresponsável, que falou que já está, eu queria que fosse verdade, mas só fala mentira, entendeu, então, infelizmente, não está, não está não, mas, e ele, eu conheço o Armando, não é? Ele não, ele não vai falar nisso, hora nenhuma, e nem nós queremos tocar isso com ele, porque, ele não vai desfocar, ele não vai desfocar do trabalho dele. Não, perfeito, Edmil. Edmil, então, mais uma vez, obrigado, tá? Oi? Obrigado pela atenção, a entrevista ao vivo, dos embalos, de sábado à noite, 11h42 da noite. Eu só vou, eu só vou corrigir, foi o Paulo Francisco aí. Corrida. Paulo, não dou aumento, eu não aumento nada na audiência, vocês estão, vocês estão dando chicote, toda hora, todo dia. Rapaz, mas, o que que eu resolvi nisso? Olha, esse negócio aqui é espetacular, né? Quase 80 mil visualizações, e olha... Cadê aquele chicote que toda hora vocês, vocês colocam aí? Cadê? Vai o Moisés aí, vai Moisés. É o negócio... Eu adoro ouvir aqueles chicotes. E olha que o som reserva, hein? E 80 mil visualizações, não é brincadeira, a coisa tá... Ô, Paulo, Paulo, desculpe mais uma vez, você foi infeliz. Ah. Nessa equipe aí é igual o Goiás, o Goiás, e o Armando fala, nós não temos reserva. Não existe isso. Ele nem consegue entender o que é isso. É. Mas é isso aí. O importante é esse... Essa audiência... São 23 e 43 nesse momento. Quase meia noite. E a audiência não para. O negócio bombando. Eu queria, só antes de você ir embora, te fazer uma pergunta, Edmil, pra gente fechar. Eu perguntei isso pra muitas pessoas. Agora com... Eu tô tranquilo. Agora com o Armando, técnico português, e a sua proximidade com ele, você consegue interpretar melhor o fenômeno técnico português no Brasil, que é uma realidade, né? Palmeiras, Cuiabá, Botafogo, quer dizer... Botafogo, é. Exatamente. Botafogo líder. Agora o Goiás, não é? Esse fenômeno técnico português, essa questão cultural, esse jeito de treinar, o porquê eles vieram e deram certo aqui, você conseguiu entender exatamente esse fenômeno, tendo um técnico próximo a você? Que interpretação que você faz, Edmil? Paulo, desde o ano passado, você lembra que o Goiás já queria mudar desse tipo de cultura, desse tipo de patamar. porque a gente que tem muito contato e está vendo com os técnicos e tudo, com todo o respeito aos treinadores brasileiros, que são todos... O ano passado, por exemplo, tivemos já a aventura, um cara maravilhoso, está aí, fazendo um belo trabalho no Atlético. Mas, Paulo, o futebol, a gente estava enxergando que não tem muito aquela relação daquele boleiro com os atletas, aquele, né? O próprio amigo nosso, amigo meu. O estilo do Xemburgo de... Não existe isso. Não existe. É muito diferente, né? E os jogadores, por incrível que pareça, eu acho que a adaptação do elenco do Goiás foi muito fácil com o Armando, porque vejamos bem, nós temos o Bruno Santos, nós temos Guilherme, nós temos o Miritão, nós temos o Yama, nós temos o Alano, nós temos o João Magno, nós temos Anderson Oliveira, quem mais? O Yama, já falei, todos eles, todos eles estavam no futebol europeu, na maioria deles, futebol português. Então, esses jogadores do Goiás hoje, essa diferença que a gente tem visto no dia a dia, para muitos aí, assustados com os treinamentos no dia de jogos, para esses atletas que vieram, o Guzo, esqueci do Guzo, é absolutamente natural para eles, entendeu, Paulo? Então, nós já tínhamos entendido e visto, enxergado isso o ano passado, por isso que o Arley foi 15 dias, ficou 15 dias em Portugal, infelizmente o Armando honrou o seu contrato lá, fizemos outras cinco, cinco entrevistas, está certo? Mas, ele não, não, não quis sair, né? A bem da verdade era essa. E aí, o que acontece? Quando você vem para a prática, né? Do dia a dia, os mínimos detalhes, os mínimos detalhes, existe, para mim, Paulo, pelo menos para mim, foi muito fácil entender, porque minhas empresas vivem um nível profissional, né? Gigante, né? É uma coisa de uma empresa cooperativa, onde existe planejamento, existe tudo, é o que os caras fazem, não tem nada de improviso, Paulo, eles não trabalham com improviso. A gente conversou, eu conversei muito com o Cício, naquele jogo do Palmeiras, o Abel já sabe, inclusive, quais, ele vem com dez, tem uma cartilinha montada, jogador, joga a jogo, com quais as substituições que ele vai fazer durante o jogo. Aí, o que acontece? Só se existe uma questão assim, expulsão aos dois minutos, tem ali programado, mas, aí, ele avalia. É por isso, então eles não trabalham com improviso. Entendeu? É uma diferença cultural impressionante, né? É uma diferença de cultura impressionante. E o que fique esse recado, e eu acho que até já ficou, para todo técnico brasileiro, será que o técnico brasileiro está acomodado? É uma pergunta que muita gente faz. Será que os técnicos brasileiros se acomodaram no cargo, no jeito de treinar, aquela coisa do, por exemplo, do Renato Gaúcho, né? Não, não vou no curso da CBF, eu vou para a praia de Copacabana, tal. enquanto isso, o treinador português está fazendo o FAC durante dez meses, o FAB mais dez meses, para depois chegar no A, para ter a licença para dirigir na primeira liga portuguesa. Ou seja, ele passa por três anos de preparação, sendo eles no auditório, que o Renato Gaúcho criticou, dentro da sala de aula, na cadeira, para depois ir para o campo, para preparar melhor, um pré-treino, um treino antivéspera, e não é levar o futebol a sério, um treinador brasileiro, do nível que foi um atleta, né? Ele foi um ex-atleta, o Renato Gaúcho, falar que em dezembro ele quer férias, e quer Rio de Janeiro. Então, por aí você vê, a metodologia portuguesa dando certo, pela preparação, pelo levar a sério, pelo estudo, pela prática, pelo dedicar ao futebol, enquanto nós brasileiros. Mas, Danilo, Danilo, não é só a portuguesa, Danilo, você pega o treinador do Fortaleza, é o mesmo nível. O português, na verdade, por quê? É porque é a língua, é a nossa língua. Então, ficou mais fácil do entendimento, entendeu? Exatamente. Então, é cultural, cultural. E olha, gente, amador, amador, o único que deu certo no país, foi o Aguiar. Cajuru falava, falava, ex-fundador do Bradista. É verdade. Ô, Paulo, então, né, como liberar o Edmil Pinheiro, obrigado, Edmil, como o Edmil até hoje não abriu um pub em Goiânia, não seguiu os conselhos, o André Rodrigues não abriu ainda um pub em Goiânia, eu estou librando o Edmil, porque eu vou aqui agora para um outro pub que não é do Edmil, não abriu um pub até agora, Edmil, em Goiânia o seu. Então, obrigado, Edmil, um grande abraço para você, boa noite, bom domingão para você. Salva a noite do André Rodrigues, Edmil, pelo amor de Deus, que está depressivo. Eu estou igual o Geliens, daqui a pouco o galo canta aqui na minha orelha. Tchau, Edmil, um abraço. Enquanto isso, Thiago Menezes, no Rio de Janeiro, mas ele deu azar demais, foi para o Rio, está pagando, é frio lá, Edmil. Sete graus fez hoje de manhã. Ele ficou o tempo todo aqui no WhatsApp, Edmil, ele folga, eu venho trabalhar e ele não descansa. Se ele, se ele pelo menos folgar, se ele folgar, se fosse... O que que o cara vai fazer do Rio de Janeiro? Pois é, mas olha só, se ele folgar, se fosse para a Barra da Tijuca, para Ipanema, ver o sol do arpoador, alguma coisa assim... Sete graus, Paulo. Ah, pois é. Mas ele vai para lá e fica na jornada, no WhatsApp o tempo todo. O Thiago Menezes, depois que botou dois brincos, um em cada orelha, você entendeu? Eu acho que ele perdeu, foi um raciocínio. Gustavo olhar, para planejar a viagem dele e olhar o clima a tempo, aí... Só colocou sunga na mala. É verdade. Um abraço, Edminho Pinheiro. Obrigado, um grande abraço. Olha, Paulo, parabéns, parabéns. Vocês, as férias do esporte, têm dado um verdadeiro exemplo e um show, né? E parabéns, claro, já dei ao vivo, porque aí uma hora e meia tive o privilégio de ser convidado. Parabéns ao nosso senador, ao nosso... Vocês, né? Anivaldo, ao Matheus, à Ana Livre, vocês têm sido... É isso aí, tá vendo? Muito profissional. Vocês não estão brincando. Vocês foram lá e buscaram... Vocês buscaram o Pelé. O Edminho aqui, não estou mentindo não. Até mostra para o Paulo Francisco aqui. Notificação do meu WhatsApp nesse exato momento, faltando oito minutos para a meia-noite. O Ilha, proprietário da Vedacil, o Ilha, proprietário da Vedacil, oito minutos para a meia-noite, mandando mensagem aqui, parabenizando a gente pela jornada, Paulo, a jornada nossa e pela entrevista com o Edmil Pinheiro. Então, isso só demonstra, Edmil, a nossa satisfação, o trabalho que nós vemos, estamos realizando aqui, esse trabalho, abraçando os clubes, profissionalismo, sendo bairristas e, ao mesmo tempo, tendo a chance de poder realizar essas entrevistas, Paulo, brilhantes como essa, como foi hoje com o Edmil Pinheiro. Edmil, da Vedacil, grande ilha da Vedacil, quase meia-noite, ouvindo a gente, vendo a gente e parabenizando o trabalho nosso e também, a sua entrevista, Edmil. E viu, André, para deixar claro, né, a exceção de uma rádio que essa eu não falo, mandei inclusive carta, né, eu falo em todas, eu só falo com vocês é porque vocês é louco de me ligar, mas paciência, tá, eu não sou, eu não sou exclusivo das férias do esporte, não, é só vocês que têm a coragem de falar comigo. Mas a atenção que ele dá, né, no conforto da fazenda dele, se preparou, ele prestigiou o nosso profissionalismo desde as 18 horas, né, Paulo, André, estamos aqui fazendo uma jornada ampla. Você vê que eu estava ouvindo, hein? Estava ouvindo. Eu estava ouvindo. O que é o bom no Edmil, Paulo, é o que eu acho, eu já falei Spana Lívia Dias, já falei para o Nivaldo Carvalho, já falei para o Marcelo Borges, o Edmil, Paulo, ele não tem nada de contra de perguntar o que quiser perguntar para ele. Pelo contrário, ele acha que é bom, o cara tem alguma pergunta para fazer, pode fazer, de repente ele vai dar uma resposta na lata, mas a resposta vai ser dada. Aceita o contraditório, né? Justamente, o Edmil Coelho não tem essa questão, ah, eu não quero que tal o cara me faça pergunta, porque vai vir uma pergunta de repente que eu não vou gostar. Pelo contrário, conhecendo bem o Edmil, ele gosta das perguntas de repente mais contraditórias, que aí ele dá a resposta do que ele pensa de fato, né? Sem dúvida, Edmil, parabéns, sete jogos sem perder o Goiás, um empate na Arena Neoquímica, é a primeira vez que o Goiás pontua na Arena Neoquímica, poderíamos ter vencido, estava na nossa mão essa vitória, um gol meio sem querer também, a bola bateu no cara, né? Mas parabéns, são sete jogos sem perder, é uma marca sem dúvida importantíssima para o Goiás e que você tenha uma boa noite e já estamos a caminho do sol, Edmil, o Galo está quase cantando, uma boa noite para você. Obrigado, Paulão, obrigado ao Geliesa, ao Danilo, ao Borginho, ao André Rodrigues, ao Moisésinho, nesse grande Esmeraldino e a todos, né? O pessoal aí que fica, Tiago Menezes, que não trabalha, só descansa, Nivaldo Carvalho, Matheus, todos vocês, e evidentemente é o meu culpado, né? Me ligou, ó, culpado, vamos assistir um jogo, não, eu estou aqui na fazenda, está entusiasmado, o Cajuruzinho parece que renovou, viu? Ó, Edmil, mais um aqui, quase meia noite mandando mensagem, parabenizando, viu? O grande Jonathan, viu? Lá da Emanuela Boda Íntima, também é concedor, o grande Jonathan, é seu amigo, eu e o Jonathan, ó, quero aqui aproveitar, eu e o Jonathan, tivemos uma discussão no telefone, você entendeu? Nós dois, há uns 60 dias atrás, fiquei extremamente feliz, né? Lá no jogo do Goiás, encontramos ali na saída, ele me contou, demos um abraço, demos um abraço, eu falei, Jonathan, por telefone fica ruim, vamos dar um abraço aqui, eu sei que é Goiás, como eu, a gente, todo mundo que é Goiás, né? quer aquela ansiedade, o duro é o seguinte, a gente que dirige não tem tempo de torcer, infelizmente, a gente não tem tempo de torcer, né? Mas, é, um abraço, Jonathan, receba aqui, em público aqui, um carinho, um abraço, é, eu sei que você também tem uma amizade, e o presidente tem o maior carinho por você, agora, o Jonathan, é dureza, vocês tem que convidar ele para ser comentarista aí, porque ele quer comentar, ele quer, ele quer explicar, rapaz, é o torcedor, é o torcedor nato, né André? Ele faz uma dobradinha, ele faz uma dobradinha com o Marcelo Borges, durante a bola rolando, Edmil, rapaz, é impressionante a troca de mensagens, entre o Bordinho e o Jonathan, abraço, Edmil, fica com Deus, abraço, tchau, aí Paulo, que satisfação aí Paulo, quase é minha noite, você sabe que o Edmil, curiosamente, o Edmil aceitou o empate, como um bom resultado, você conhece o Edmil, né? Sim, o Edmil é aquele que tem a coragem até, de criticar, quando o Goiás vence, né? Às vezes ele critica a arbitragem, até numa vitória do Goiás, né? Sim, mas ele, ele enalteceu a atuação dos jogadores do Goiás, ele ficou satisfeito com o empate, essa é a grande, foi como mais com cara de vitória, do que propriamente a perda dos dois pontos. Sim, e a satisfação nossa, hein Paulo, quase meia noite, você vê aqui, cara, a mensagem do Willian da Vedacil, cara, para a visão do trabalho lá, sábado, meia noite, né? O empresário ouvindo o Willian da Vedacil, o grande Jonathan Emanuela Bodaíntima, parabenizando a gente, Paulo. Claro. Fica muito orgulhoso, né Paulo? Mexe muito com a gente esse tipo de mensagem. Sem dúvida, porque além de amigos e ouvintes, são parceiros também, não é? Isso aí, investem, colocam dinheiro na proposta, no projeto, acreditam nas feras, né? Sábado meia noite, Paulo, né? Claro, claro que sim. E os ouvintes também, que estão nos acompanhando aí, né? Rapaz, o André fala sábado meia noite, assim, corta o coração dele. Não, e ele tá doido, ó. Ele tá louco, ele tá louco, ele tá louquinho pra mergulhar na noite, goianista. Meia hora que arrumou na bolsa, a bolsa dele já tá cruzada, ele já levantou, ele já levantou não sei quantas vezes aqui. Três vezes, pro Edminho, já falou de novo do Vedacil, falou do Jonathan. Que desespero que tá o André. dois minutos para terminar o sábado em que o Goiás empatou com o Corinthians na Arena Neoquímica 1x1.